Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um Vem Comigo. Vem comigo, ver um filme qualquer. Eu sou fã de cinema, pensei, vou fazer uma crítica de cinema. Pensei, pensei, encontrei um filme muito bom, atual. Não vou falar agora o nome do filme. Primeiro vou fazer as minhas... Primeiro vou fazer as minhas impressões, meus comentários a respeito do filme e depois é que eu vou revelar o filme. Vou começar primeiro com o comentário e depois eu falo o nome do filme para vocês pesquisarem, quem quiser ver, enfim. Um filme atual, moderno... Peraí, atual, moderno é a mesma coisa? Não, mas... Imaginem um governo prometendo mundos em fundos para a população. Pensou? Compromisso com o Brasil. Essa é a marca da nossa aliança com a presidenta Dilma. Juntos, vamos realizar as grandes reformas que o país precisa para melhorar a qualidade dos serviços públicos. Não, não é o governo Dilma nem o governo Temer. Esquece. Está aparecendo, está prometendo um monte de coisa aí, congelar por 20 anos, né? Área da educação, aí, PEC... Enfim. Não, não é o governo atual, ok? Esse filme mostra prostituição, violência. Mostra prostituição, prostituição, abuso de poder. Prostituição, abuso... Latifúndio, grilagem de terras. O bom e velho discurso governamental que o país vai melhorar. Exploração infantil, exploração assexual, temas super atuais. Não é verdade? Então, olha só. Ó, eu confesso que eu queria fazer a crítica primeiro e depois revelar o nome do filme, mas eu não estou conseguindo. Como que eu vou fazer isso? Como falar do filme sem não falar o nome dele? Então, ok, vamos lá. Iracema, uma transa amazônica. Esse filme foi rodado em 1974 e foi lançado em 1976. Aqui no Brasil, mas fora dele. E, obviamente, é por causa da ditadura militar, do governo Médici. Então, tem uma série de questões aí que impediram tanto o seu desenvolvimento quanto a sua distribuição e por aí vai. É um filme muito, muito bom. Isso você já disse! Eu já sei. Mas tenho que repetir. Recomendo um filme rodado lá em 1974, acreditem, que é a realidade de muitos lugares do Brasil. Hoje, a transa amazônica veio com um discurso de que seria bom para o país, que iria levar progresso, riqueza e por aí vai. Todo aquele discurso que o governo sempre faz. Volto a repetir, não é o governo atual, hein? Governo militar. Governo daquela época, ok? Esta é a transa amazônica. A obra da conquista definitiva de uma das regiões mais ricas do mundo. Sem descanso, homens e máquinas lutam contra a selva, contra o clima, para dar ao Brasil a sua maior obra rodoviária. Mas o esforço e a vitória serão amplamente recompensados. Dentro de pouco tempo, por aqui rodarão confortavelmente quaisquer veículos com toda a segurança. Agora, porém, nenhum carro, somente tratores e motoniveladoras se aventuram nestas condições de terreno e neste inferno. A sinopse do filme é, basicamente, um caminhoneiro chamado... Brasil é João, chamado Tião. Tião? É João. Tião, fiquei na dúvida agora. Calma aí. Não, pesquisaram aqui. Lembrando que eu não sou crítico, minha área não é essa, mas eu, como sou fã de cinema, quero dar o meu recado, ok? Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi. A sinopse do filme é... Iracema chegando em Belém do Pará. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o Calypso que... Belém do Pará. Para participar da cerimônia do Sírio de Nazaré, juntamente com a sua família. E lá ela encontra um caminhoneiro chamado Tião Brasil Grande, que roda a Transamazônica transportando madeira. Ele é um filme do gênero drama-documental. É um filme, volto a repetir, do ano de 1974. Foi lançado em 1976, fora do país, mas oficialmente aqui no Brasil ele foi lançado em 1981. Porém, os temas que esse filme aborda são super atuais. Uma jovem de 15 anos de idade, de contrastes indígenas. O filme não deixa muito claro se ela se perdeu da sua família ou se já estava combinado dela trabalhar na casa de alguém, por exemplo. A primeira parte do filme é ela chegando até a cidade, num outro momento eles se encontram, o Tião e Eracema. E olha só a música que toca num bar, num conto deles. Você é doida demais Se a gente transportasse por dias atuais seria aquela Então, tipo isso. Eracema remete a uma obra do José de Alencar, Eracema. Seus cabelos eram mais negros que a asa da grauna e mais longos que seu talho de palmeira. Uma transa amazônica. Transa porque tem uma cena que sugere uma relação sexual ali e tem tudo a ver com a prostituição. Nada mais óbvio. E a amazônica que mostra o ambiente onde se passa. A região amazônica. E se você juntar essas duas palavras, transa e amazônica forma o nome da rodovia, a transamazônica. Não me diga! A gente pode observar que o Tião, ele é a personificação do governo da época. Porque por onde ele passa, ele sempre faz um discurso de exaltação à transamazônica, ao progresso, e que tudo vai melhorar, tudo está bem. Só que a realidade não é essa. Engraçado, né? Parece o dia de hoje. No ano de 74, há mais de 40 anos atrás, o discurso continua sendo mesmo e progresso. A Gracema, ela é a personificação da própria transamazônica. Que você vê... Ela é explorada. Ela começa com um discurso muito bonito, igual como ela começa no filme. Uma menina, 15 anos de idade, com uma roupa infantil, um vestidinho. E ao longo do filme, ela vai sofrendo uma transformação. Ela é explorada em todos os sentidos. e chega no final, ela está bem acabadinha. A roupa que ela usa, o modo como, o jeito como ela está, totalmente, em outras palavras, arregaçada. Tu não é a Jurema? Jurema não, Irassema. Irassema, Irassema, é isso mesmo. Peraí, 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 já sei, da festa do sírio, não foi não? Foi. Ih, meu Deus, você está diferente, hein? Olha, igual o que fizeram a Transamazônica, porque acreditem, mais de 40 anos depois e a Transamazônica ainda não foi concluída. Falta muita coisa para fazer. Uma boa parte da Transamazônica é estrada de chão. No verão, o caminhão passa e levanta aquela poeira. No inverno, é lama. Então, fazer o quê, né? Progresso é progresso. Muitas cenas o Tião faz o seu discurso, fala que a Transamazônica é boa, mas os relatos verdadeiros coletados por pessoas que trabalhavam e moravam nas margens da rodovia falam que não é bem assim. A realidade da Transamazônica é a realidade de muitos lugares do Brasil. Essa é a realidade de muitas ruas aí pelo Brasil, né? Aviso tem cena de nudez. Então, quem for assistir menor de idade, por favor, fico o aviso. Vou deixar aí a foto do filme para quem quiser procurar. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, ok? E até o próximo Vem Comigo. Tchau! Tchau! Tchau!